Música Hoje nós celebramos o dia mundial de limpeza de rios e praias. É trazer essa questão ambiental, trazer essa consciência ambiental para que as pessoas não joguem os lixos nos logradores, nas praças públicas, na areia da praia, no mar, porque aí o prejuízo é muito grande. O evento é só positivo. Um dia bonito como esse, um sábado com a praia lotada, a adesão, assim, monstruosa, não só das instituições que fizeram parte do evento, mas também da população em geral que estavam presentes na praia, os banhistas. Música A gente veio caminhando, né, da Praça das Bandeiras até aqui, foi bastante positiva a interação que a gente fez com a população, né. Esses resíduos que estão na praia são gerados e ficam acumulados por muito tempo e a gente o que quer é mostrar, né, esse problema para a população. Música Música